escola, restaurante tu tem escola, tu tem restaurante tu tem loja de roupa, tu tem sapataria tu tem lanchonete tu tem bar, tu tem praça pra passear, feira tu tem feira, tudo prévio então a minha logística é bem simples, uma das coisas complicadas de trabalhar na Ponta Negra era isso, era logística você tem que vir pra cá pra fazer compra, pra ir pra lá faltou alguma coisa no horário que eu tô trabalhando aqui no centro em dois minutos eu tô ali, em cinco minutos eu tô ali na feira, consigo comprar ou então as vezes eu dou uma ligada o cara vem trazendo a hora, agora tu tá lá na Ponta Negra de noite, oito horas da noite, dez horas da noite como é que não resolve o negócio desse? não resolve, porque não tem nada mesmo agora tá dando uma melhorada porque abriu um supermercado por lá de lá mas é difícil mas ainda assim tem produtos que tu só encontra na feira, né? o centro pra mim ainda é o melhor lugar que você vê na nossa cidade com certeza, centro eu morei aqui a vida toda só passei esse período lá no no Aleixo mas aqui é tudo teve uma onda de muita gente voltando a morar no centro tinha que estar aí voltando a morar no centro não, estão construindo acabaram de construir aquele Everest que ali aqui é cachoeirinho, eu acho, né? mas é bem próximo porque não tem mais terreno pra construção de prédios essa é a realidade a não ser que você quebre aqui casas pra fazer mas, por exemplo fizeram um Everest lá foi vendido em tempo rápido acho que não tem prédio do apartamento da construtora aquele ali é do lado da daquele Juma supermercado Juma, eu acho tem uma peixaria na frente esqueci o nome da rua, eu acho quase não vou levar mas foi abriu e já não tem mais isso tem aquele posto de esquina mas vendeu muito rápido outro que lançaram aqui foi do Marcos 100 também é muito bom apartamento lá Joaquim Nabuco Joaquim Nabuco ali ali quase na entrada do do prazamin de esquina ali muito bom também e aí cara tem tudo no centro tem faculdade tem agora hoje eu vou te falar uma coisa você tá aqui voltando só posso do restaurante a minha única preocupação é quem vai manter quem vai dar sequência pra ele sabe porque é eu não vejo ainda nenhum dos meus filhos né ninguém da minha família interessado pra dar sequência entendeu a tradição a tradição do calça d'água isso é é que vai ser mais mais pra frente vai ser a dificuldade porque em Portuga aqui não como eu disse ninguém vira pedra eu não vou conseguir ir pra sempre talvez Portuga eu não sei eu vou te falar a experiência que eu tive eu cresci dentro do escritório imobiliário cresci minha mãe corretora de imóveis desde ela conheceu meu pai dentro do escritório imobiliário e aí a única coisa que eu queria ser na vida era que eu não queria ser eu sabia que era corretor quando até os meus sei lá vinte e poucos anos eu sabia que apesar de trabalhar e tal eu não gostava eu não sei se eu tinha uma versão eu não sei qual era o problema só que no ano retrasado a chave virou assim cara eu tenho tudo à minha disposição em relação a isso network sei como funciona sei como vender sei fazer absolutamente tudo por que eu não quero ser eu mudei o meu mindset de dava pro vinho e foi no instalo assim eu vi pessoas fazendo o que a minha mãe faz há anos mas eu já tenho uma filha empreendedora já exatamente talvez talvez seja uma virada de chave que um dos teus filhos possa ter porque sendo bem sincero eu me formei em direito eu fiz concurso público até um tempo atrás eu tava estudando pra concurso público entendeu eu pensava em empreender mas não nesse ramo só que eu olhei cara eu tenho tudo à minha em minha disposição entendeu e aí daqui a pouco eu vou como formado e advogado que era um bom corretor como não como a advocacia meio que que somou ele atrela né é somou é uma área é uma área que tem direito imobiliário inclusive eu tô coçando uma pós em direito imobiliário entendeu eu olhei assim eu falei cara eu tenho tudo então eu vou cair de cabeça e eu tô cair de cabeça e tá sendo muito gratificante entendeu porque o mercado imobiliário deu um boom agora de de maio do ano passado pra cá tudo tá vendendo tá faltando produto tá faltando produto é Alphaville que tinha uma uma grande dificuldade de venda hoje não tem terreno mais barato até tem pra venda tem mas não tem terreno mais barato